Suzaninha E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock e roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock e roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Jogando xadrez Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock e roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez A galinha matricela Bota fogo e porta panca De mais bela do Brasil A vaca amaru A vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru A vaca amaru A vaca amaru A vaca amaru A vaca amaru